Muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Hora do hino do Paraguai. Emocionante a execução do hino. Agora nós vamos ouvir o outro. Quem vai tomar conta da partida, hein, Maurão? Eu não gosto muito desses termos pistoleiro, matador, mas esse cara é tudo. É pistoleiro, é matador, é mordedor e é um senhor camisa nova que pode jogar pela direita e pode jogar sempre em qualquer time. Luiz Cito Soares. Sim, com certeza é ele. Ele é o cara que pode fazer a diferença. Luiz Cito Soares. Ele chegou por ali para limpar o lance. Chegou por baixo para tentar roubar a bola. Ele chegou de carrinho, o juizão olhou e falou, segue o jogo. Suárez. Suárez. Suárez foi pego ali em impedimento. Decidiu jogar pela ponta. A metida de bola. A metida de bola. Retancou. Partiram da defesa para o ataque. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Deixou o marcador da saudade. Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? Lincou a área ali atrás. Ele não tem medo de partir para cima da marcação. O cara é muito hábil. Sabe o que fazer. E o juiz apitou em falta marcada. Bola enfiada pelo meio da defesa. Cruzou. Chegou de cabeça. Meteu a bola para frente. Metida de bola por cima. E o time... Ih, rapaz. Agora complicou para eles. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Mandou a bola para o ataque. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. O Paraguai. Usando toda a sua força aérea hoje. E ela é bem forte. Difícil você fazer uma bateria antiaérea contra um time como esse. Chuveira, levanta a bola para a área. Faz uma quermesse dentro da área adversária. Mas dá certo. Porque a chance de descolar alguma coisa boa é grande. Recebeu em boa posição. Lá vem o passe pelo alto. Vem a batida. Gol! Ele não perdoa. Fim do primeiro tempo. O time está perdendo, mas ainda dá para virar. Ainda dá para se recuperar. Desde que não perca também a tranquilidade. A bola rola de novo. O Uruguai tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pão. Foi falta. Nenhuma dúvida. Romero. Recebeu a bola. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Agora é com o Suárez. Bola enfiada entre a marcação. Corte providencial do passe. Romero. Tem jogador em boa posição, no ataque. A defesa cortou mais uma vez. Metida de bola ali para o companheiro. A batida. Boa defesa do goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Ele mandou a bola para frente. O Paraguai colocou o sangue novo em campo. Suárez. A metida de bola pela direita. Valverde. Valverde. Se manda para o ataque. Ali para a esquerda. Linda, linda a bola pelo alto. De primeira. Do jeito que deu, ele rebateu. Ganhou por cima de cabeça. Opa. Que cabeçada foi essa, hein? Que beleza. Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Mas pensando bem, não quero ver, não. Botou para correr. Acabou com a festa do ataque. O jogo não acabou ainda. O tempo está acabando e eles não conseguem reagir. Recebe o Suárez. Fez o simples e afastou o perigo. Valverde. O Uruguai precisa botar a bola no meio. O juiz está na toda falta. Mandou um balão lá para frente. Fim do jogo. Fim do jogo. Mesmo com a defesa jogando bem, eles perderam. 1x0. O time teve todo o segundo tempo para reagir, mas ficou mesmo na derrota para 1x0. Não tem mais. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto